Fala, família MPP! Chegamos com mais um conteúdo de qualidade para você. Beleza? Primeiramente, um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo com probleminhas de divisão proporcional, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, através do método MPP, através das malandragens, melhor dizendo, através das malandragens, das técnicas desse método, vamos ter a ensinar a ganhar tempo na prova. Por quê? Sabemos que o tempo é o bem mais precioso para o aluno na hora da prova. Marcão, como assim? Por que o tempo? Pessoal, na prova não tem só a matemática. Por mais que a matemática seja a pedra no seu caminho, o que realmente reprova o aluno, mas não tem só a matemática. Você não pode perder o tempo todo da prova se dedicando só às questões de matemática. Você não pode fazer isso, porque além da matemática, falando do concurso da ESA, tem ali a provinha de português, tem a redação, tem história, tem geografia, enfim, tem inglês. Então, o aluno tem que ganhar tempo. Então, pelo contrário, o método MPP, pela primeira vez na sua vida, hein? Grava isso. Primeira vez na sua vida. Com o método MPP, você vai poder usar a matemática a seu favor. Primeira vez que você vai fazer o concurso da ESA e vai usar a matemática a seu favor. Por quê? Com o método MPP, você vai ter agilidade na resolução das questões, vai ganhar tempo e vai poder fazer uma prova mais tranquila. Você vai poder fazer a provinha, por exemplo, de história, né? Com mais tranquilidade. Você vai poder fazer uma redação de uma forma mais adequada. Por quê? Você ganhou tempo na prova de matemática e esse tempo vai ser usado nas outras disciplinas. Beleza? Então, pessoal, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, aumenta o som e olho na tela. Olha aí, pessoal, divisão proporcional para a ESA. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Recadinhos de sempre, pessoal, antes de começar aí a nossa aula teórica. Primeira coisa. Baixe o material da aula. Aqui na descrição do vídeo, tá? Em algum lugar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, baixe o material da aula. E o próximo recadinho, né? Caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Beleza? Agora, pessoal, tudo lindo. Já trocamos uma ideia. Vamos dar início à nossa aula. Pessoal, vamos começar a nossa aulinha definindo. Vamos começar a nossa aulinha com a definição. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais e quando duas grandezas são ditas inversamente proporcionais. Então, a gente vai pegar aí essa definição. Então, a gente vai começar a nossa aulinha teórica com a definição de grandezas diretamente proporcionais e com a definição de grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Já está tudo aqui mastigadinho para você. Fica calmo, escrivão. Você já taca a caneta aí igual um desesperado. Escrivão, calma. Presta atenção no que eu vou falar. Vai anotando as coisas pausadamente. Cara, sem desespero. Já está tudo aí mastigadinho para você. Você fica nessa adrenalina de ter que escrever. Você acaba esquecendo aí alguma coisa que eu falei. Acaba anotando tudo errado. E quando vai revisar a parada, cara, é aquele Deus nos acuda, né? Você não sabe nem o que você escreveu. Então, calma, escrivão. Calma. Você fica igual um tarado querendo escrever. Calma. Tranquilidade. A gente vai aprender esse conteúdo hoje. Beleza? Então, firmeza. Vamos lá, pessoal. Começando aí com a definição de grandezas diretamente proporcionais. Está aqui. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre os termos correspondentes é a mesma. Então, tranquilaço. Olha aqui o exemplo. Temos aqui uma sucessão com os valores da grandeza A e temos aqui uma sucessão com os valores das grandezas B. Por que essas grandezas são diretamente proporcionais? Porque a razão entre os termos correspondentes é a mesma. Olha aqui. 1 sobre 3 A razão entre os termos correspondentes. 1 sobre 3 é a mesma coisa que 3 sobre 9. Essa razão ela se mantém. Ela é a mesma. Então, essa razão é o quê? Constante. Então, quando a razão entre os termos correspondentes é a mesma, ou seja, é uma constante, dizemos que essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Ah, Marcão, 3 nonos é a mesma coisa que 1 terço? Sim. Se você simplificar, isso é a mesma coisa que 1 terço. Zero trauma? Legal? Então, é a mesma coisa. Tá? Agora, vamos lá. Definição de inversa. Quando duas grandezas são ditas, são consideradas inversamente proporcionais. Tá aqui. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas, entre os termos correspondentes é o mesmo. Tá? Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre os termos correspondentes é o quê? o mesmo. O mesmo. Então, olha que interessante, ó. Produto entre os termos correspondentes, ó. 1 vezes 32 vai ser igual a 2 vezes 16 e assim sucessivamente. ou seja, esse produto também gera uma constante. Legal? Então, quando o produto entre os termos correspondentes gerar uma constante, ou seja, for o mesmo, dizemos que essas duas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Ficou claro? Então, tá aí a definição das dúvidas. Quando as grandezas são diretamente proporcionais e quando as grandezas são inversamente proporcionais. Matemática tem que ter prática, tem que ter exemplo. Aí eu coloquei aqui dois exemplos pra gente fechar esse bate-papo aí inicial que é sobre a definição. Então, vamos lá. Exemplo 1. A sucessão tal, tal, tal é diretamente proporcional à sucessão tal, tal, tal. Então, x mais y vale. Vamos lá, pessoal. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, qual é o mantra que tem que estar na tua cabeça? A razão entre os termos correspondentes é a mesma. A razão é a mesma. Olha o mantra. Diretamente proporcional. A razão é a mesma. A razão é a mesma. Então, a razão entre os termos correspondentes é a mesma. Então, eu vou colocar isso no papel. 3 sobre 5 é igual a 6 sobre x é igual a 6 sobre x que é igual a 12 sobre y. Legal. como isso aqui é uma igualdade o que eu vou fazer para encontrar o x e y? Primeiro, eu vou igualar 3 quintos a 6 sobre x. Então, eu vou colocar aqui até uma divisória. Então, primeiro, eu vou igualar 3 quintos a 6 sobre x. aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar cruzado. Não é isso? Vou aplicar aqui a propriedade da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Numa linguagem nossa, faz o x. É o x da x. Então, vai ficar ali. É um mosquitinho aqui atacando tudo. Vamos lá, o inimigo agindo aqui na nossa aula. Vamos lá, escrivão. 3 vezes x vai dar 3x. 5 vezes 6 vai dar 30. x vai ser igual a 30 dividido por 3, que vai dar quanto? 10. Então, já achei ali o valor de x. Legal. Agora, eu vou encontrar o valor de y. Eu vou pegar 3 quintos e vou igualar a quanto? A 12 sobre y. pega a visão. Vai ficar ali 3 quintos igual a 12 sobre y. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cruzar. Ficaríamos ali com o seguinte. 3y é igual a 5 vezes 12. Quanto é que dá 5 vezes 12? Vai dar 60. vai fazendo as continhas e vai colocando aí no bate-papo. Eu quero a sua participação. Vamos lá. y vai ser igual a 60 dividido por 3. y vai ser igual a quanto? A 20. Como ele está pedindo o valor de x mais y, então vai ficar 20 mais 10. Quanto é que dá 20 mais 10? 30. Legal? Show de bola? Então aqui o primeiro exemplo foi para conta. Vamos lá. Segundo exemplo. A sucessão tal, tal, tal é inversamente proporcional à sucessão tal, tal, tal. Então, x mais y vale a palavrinha mágica está aqui. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, qual é o mantra para a inversa? O produto é o mesmo. Inversamente proporcional. Grandezas inversamente proporcional. O produto é o mesmo. O mantra é o mesmo. Então, você tem que criar esses mantras. Quando é direta é a razão. Quando é inversa é o produto. Então, o produto entre os termos correspondentes é o mesmo. 3 vezes x é igual a 6 vezes y que é igual a 12 vezes 4. Só que aqui eu posso fazer o produto direto. 12 vezes 4 vai dar quanto? 40 e 8. Não é isso? 12 vezes 4 vai dar 48. aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui como é uma igualdade eu vou pegar aqui inicialmente vou pegar 3x e vou igualar a quanto? A 38. ó, 3x é igual a 38 não, né? Pô, começou agora um batuque aqui. É o inimigo entrando aqui na minha mente mais cara. Cabeça de gelo. Vamos! Vamos! Foco total. Deixa o barulho aqui, irmão. O inimigo tá aqui chegando aqui pra roubar a nossa vaga. Mas vamos lá. Qual é a jogada? 3x igual a 48 3x igual a 48 x vai ser igual a 48 dividido por 3 48 dividido por 3 vai dar 16 Beleza? Então x é igual a 16 Agora vamos lá com a mesma pegada é só não inventar O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 6y e vou igualar a quanto? A 48 Porque quando as grandezas são inversamente proporcionais o produto é o mesmo O produto é o mesmo Então eu vou fazer ali a igualdade 6y igual a 48 y é igual a 48 dividido por 6 y vai ser igual a 8 não é isso? 48 dividido por 6 vai dar 8 Legal 8 mais 16 vai dar 24 Ele não está pedindo aqui a soma? Olha aqui a soma de x mais y Então vai ser 8 deixa eu ver se cortou ali não vai ser igual a 8 mais 16 8 mais 16 vai dar 24 Legal Então o y vale 8 só que ele está pedindo o valor da soma Então 16 mais 8 vai dar 24 Tudo lindo? Então esse foi o bate-papo inicial a definição Deixa eu molhar aqui a palavra Acredito que está tudo lindo Então bola para frente Agora pessoal vamos ao que realmente interessa que seriam os probleminhas envolvendo esse assunto divisão proporcional Vamos agora para os probleminhas que é o que realmente cai mais em prova os probleminhas sobre divisão proporcional A divisão proporcional pessoal ela pode ser feita essa partição ela pode ser feita em partes diretamente proporcionais ou em partes inversamente proporcionais Legal? Vamos lá Vou te dar aqui um exemplo partes diretamente proporcionais Vamos lá Eu vou dividir uma herança entre dois filhos Entre dois filhos Só que eu quero fazer essa divisão dessa herança em partes diretamente proporcionais Aí qual é a jogada? O filho mais velho ele vai ficar com mais dinheiro vai seguir a lógica O filho mais velho vai ficar com mais dinheiro e o filho mais novo vai ficar o que? Com menos dinheiro Essa é a essência é a lógica da divisão em partes diretamente proporcionais Agora divisão em partes inversamente proporcionais Vai acontecer o contrário Vamos supor que essa herança foi dividida em partes inversamente proporcionais Agora vai acontecer o contrário O filho mais velho vai ficar o que? Com menos dinheiro E o filho mais novo vai ficar o que? Com mais dinheiro Essa é a ideia é a lógica dessas duas divisões Mas em ambas pessoal tanto na direta quanto na inversa você vai ter que usar aqui a ideia desse aluno Esse aqui é o aluno MPP Questão de divisão proporcional O que tem que estar no cabeção do aluno MPP? Olha aqui Coloca Coloca o K Se é aluno MPP tem que estar com isso na cabeça O que tem que estar no cabeção? Probleminha de divisão proporcional Pode ser direto ou inversa O que tem que estar no cabeção do aluno MPP? Coloca o K Coloca o K Mais um mantra Coloca o K É só isso A gente não vai ficar aqui teorizando Não vai ficar aqui de lê 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 Lá 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 A gente vai direto ao ponto A gente passa aqui o né que está da parada É o que vai fazer você ganhar tempo Lembra da promessa? Porque é ganhar tempo nesse tipo de problema Cara coloca o K O que tem que estar no cabeção do aluno? Coloca o K Beleza? Então pessoal A gente já vai para a prática Por quê? Esse tipo de questão Se você seguir o método Cara Você vai fazer essas questões de uma forma muito rápida Não tem por que a gente ficar aqui enrolando Então já vamos ali aplicar Vamos lá Já vamos para os exemplos Como eu falei matemática tem que ter exemplo tem que ter prática Mesmo a aula sendo teórica Você tem que ter a prática Você tem que ver ali como funciona na prática Então vamos lá Exemplo 1 Está aqui Divida 600 reais em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5 Vamos lá pessoal Ele vai dividir esse valor em quantas partes? Em 3 partes Então vamos chamar a primeira de A A primeira parte ela é proporcional a quanto? A 3 Então a primeira parte ela vale quanto? 3K O que eu falei para você? Cabeção do aluno MPP Coloca o K Coloca o K Não troca ideia Coloca o K Então o primeiro não é A Então o primeiro ficou com 3K O segundo eu vou chamar de B O segundo eu vou chamar de B A segunda parte eu chamei de B Ela é proporcional a quanto? A 4 Então B ficou com quanto? 4K E o C é proporcional a 5 Então o C ficou com quanto? Com 5K Beleza Já está todo mundo em função do K O que eu vou fazer agora? Eu vou equacionar essa parada Por que? Ele está falando aqui que o total é quanto? 600 Esse é o total Então se eu somar o que cada um recebeu isso tem que dar quanto? 600 reais Então 3K mais 4K mais 5K Isso tem que ser igual a quanto? A 600 Então somando aqui o que a galera o que cada um recebeu vai dar 3 mais 4 7 7 mais 5 12 Então 12K igual a 600 Tudo lindo K vai ser igual a 600 dividido por quanto? Por 12 600 dividido por 12 já coloca aí no bate no bate-papo 600 dividido por 12 vai dar 50 Então o K O K vale quanto, Marcão? 50 O K vale 50 Pessoal a partir de agora o K é o amor da sua vida Se você tem um K você tem tudo Por que? Quanto o A recebeu? 3K Então 3 vezes 50 vai dar quanto? 150 Quanto o B recebeu? 4 vezes 50 vai dar quanto? 200 Quanto o C recebeu? 5K 5 vezes 50 vai dar 250 Então vamos lá pessoal O A Ele recebeu tudo? Não Ele recebeu quanto? 150 O B Ele recebeu tudo? Não Ele recebeu quanto? 200 O C recebeu tudo? Não O C recebeu o que? 250 Então eu posso falar Então eu posso falar que cada um recebeu um K do valor total Por isso que patenteamos esse macete como regra do K Por que? O A ficou com tudo? Não O A ficou com o K O B ficou com tudo? Não O B ficou com o K Então é o K de um com o K de outro Então falou em divisão proporcional você vai lembrar da regra do K O Marcão está escrito errado isso daí Não O Mnemônico para você memorizar Falou em divisão proporcional Escrivão Você vai lembrar da regra do K É o K de um com o K de outro Cada um vai receber um K divisão proporcional Cada um vai receber um K A ideia é sempre essa Legal? Então mais um mnemônico aí para você memorizar o macete Regra do K É o K de um um K do outro Beleza? Legal? E aí? Vocês estão gostando da aula? Isso é o mais importante Essa aula está legal? Está sendo importante para você? Então deixa aí o seu like o seu joinha Já deixa aí o seu joinha o seu like E no final desse vídeo enche isso daí de comentários do que você achou da aula Porque isso é muito importante para a gente Quanto mais comentários Quanto mais likes Mais relevância o vídeo vai tendo E assim a gente pode ajudar mais pessoas Beleza? Então vamos lá pessoal Seguimos Mais um exemplo aqui para vocês Vamos lá Alexandre 5, 7 e 9 A soma dos salários desses três empregados corresponde a 4,200 Com base Você vai colocar Você vai colocar todo mundo em função do K Salário do Jaime É diretamente proporcional a 7 Então é 7K Salário do Vitor Diretamente proporcional a 9 Então o valor seria 9K Só que o total A soma dos três salários dá quanto? 4,200 Então eu vou somar Então 5 Mais 7 Olha que lindo Mais 9 Tem que dar quanto? 4,200 Regra do K O K O K de um com o K do outro Então somando esses K Tem que dar quanto? 4,200 Então 5 Mais 7 12 12 mais 9 21 Tudo lindo Marcão Isso tem que dar quanto? 4,200 4,200 Dividido por quanto? Por 21 Isso aí vai dar 200 Beleza, escrivão? 4,200 Dividido por 21 Vai dar duzentão Tudo lindo Se eu tenho o valor do K Eu tenho tudo, né? Então vamos lá Alexandre 5K 5 vezes 200 Vai dar mil Jaime De 7K 7 vezes 200 Vai dar mil e quatrocentos 9K 9 vezes 200 Vai dar mil e oitocentos Somando isso daí Tirar aqui a prova real Vamos lá Mil Mais mil e quatrocentos Mais mil e oitocentos 4,200 Tudo lindo Zero trauma Agora Eu posso colocar ali V e E V ou F Nos itens Vamos lá Item 1 Analisando o item 1 Salário de Alexandre Alexandre recebe salário superior a mil e duzentos? Não Isso é falso Porque ele recebe mil Item 2 O salário de Jaime É maior que mil e seiscentos? O salário de Jaime é maior que mil e seiscentos? Não Também é falso O triplo do salário do Alexandre é igual ao dobro do salário do Vitor? O triplo do salário de Alexandre Qual é o triplo do salário de Alexandre? Daria três mil E aí? É o dobro do salário do Vitor? O Vitor recebe mil e oitocentos Então o dobro do salário do Vitor seria Três e seiscentos Não é isso? Pergunto É igual? Não Então esse item Também Seria falso Legal, 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 legal Então todos ali estariam errados Todos os itens Seriam falsos Legal Beleza? Vamos lá Tem mais um exemplo aqui Que eu falei para vocês A temática só aprende Com exemplo Com exercício Então vamos lá Mais um Exemplo 3 Certa quantia foi dividida entre três pessoas Em partes proporcionais A oito, nove e seis Respectivamente A terceira pessoa recebeu quatrocentos e oitenta Qual a parte de cada uma das outras? Interessante O cara que só decora, que não raciocina Ele vai errar essa questão É o escrivão É o cara que só anota Ele não sabe nem o que eu estou falando E ele está anotando O inimigo está entrando dentro dele Quem é o inimigo? É o cara da banca É o cara que está fazendo lá a prova da ESA Ele quer pegar a tua vaga Então ele vai tentar entrar dentro da tua mente É te possuir Está possuído, irmão Tu está possuído, cara Se liga Sai das trevas A luz chegou É o método do MPP, cara É o método que vai te aprovar Vamos lá Olha aí Ele dividiu, né? Certa quantia entre três pessoas Então a primeira pessoa eu vou chamar de A A segunda pessoa eu vou chamar de B E a terceira pessoa eu vou chamar de C Beleza A primeira pessoa A quantia dela É proporcional a oito Proporcional é a mesma coisa que diretamente proporcional Beleza? Então proporcional a oito Então a primeira pessoa recebeu o quê? Oito K Mantra MPP Cabeção do aluno Coloca o K Cara, faz uma tatuagem de rena Coloca aqui Coloca o K Tu não esquece Tatuagem de rena, cara Coloca o K Acabou B Proporcional a nove Então B recebeu nove K O C 6K Lindo A terceira pessoa Olha o que ele fala aqui A terceira pessoa Recebeu quatrocentos e oitenta reais Quem é a terceira pessoa? É o C Então 6K É igual a quatrocentos e oitenta reais Não é todo mundo Ele só deu a parte do C O C Recebeu quanto? Quatrocentos e oitenta reais Aí o tarado O escrivão Ele vai somar tudo E vai igualar quatrocentos e oitenta E vai chegar na hora da prova Vai falar o quê? Pô, o bisudo Marcão tá furado Pô, aquele cara é maluco Pô, aquilo não funciona não Porque você é um escrivão Você tá escrevendo Você tá possuído, irmão Tu não tá escutando o que o Marcão tá falando Pega a visão Quatrocentos e oitenta É o método dos cinquenta Método dos cinquenta Ele vai te ensinar ali a interpretar São as marcações Então quando você marca ali as informações Você já tá interpretando a questão Por isso que é importante A terceira pessoa Ele não falou todo mundo Ele falou a terceira pessoa Então seis K igual a quatrocentos e oitenta Olha que lindo Quatrocentos e oitenta dividido por seis Vai dar quanto? Oitenta Caramba, tudo lindo Sorrisão no rosto, né? Sorrisão do rosto Sorrisão no rosto O K vale quanto? O K vale quanto? Oitenta Se eu tenho K, eu tenho tudo Coloca aí pra mim Qual é o valor do A E qual é o valor do B Vamos olhar aqui a palavra Vamos lá Vamos lá, pessoal Quero o valor do A E quero o valor do B Vou marcar um valor do A Tranquilaço Sorrisão no rosto Oito K Oito vezes oitenta Vai dar seiscentos e quarenta O B Nove K Nove vezes oitenta Nove vezes oitenta Vai dar setecentos e vinte Então As outras duas pessoas Uma recebeu seiscentos e quarenta E a outra recebeu Setecentos e vinte Tudo lindo, né? Aulinha redondinha E com certeza Com essas malandragens Você A nossa promessa Você Vai ganhar muito tempo Na hora da prova Pessoal Nossa aulinha Nossa aulinha ainda não acabou Vamos entrar daqui a pouco Na inversa Mas antes disso Eu preciso trocar uma ideia Com vocês Pessoal Olha O que Olha O que o nosso aluno Esse aqui é nosso aluno Esse aqui é um grupo É um grupo VIP Para os alunos Do Matemática Para Passar Onde a gente dá ali Uma mentoria A gente orienta ali os alunos Então esse grupo Esse grupo Ele é exclusivo Olha o que o aluno Colocou ali pra gente Eu preciso compartilhar isso Com vocês Olha só Vê se o método Realmente não funciona Apenas siga o método O que não aprendi em meses Com outros professores Estou aprendendo em poucas semanas Risos É absurdamente incrível Então eu peguei esse trechinho Só pra você ter noção Do que está acontecendo Olha que depoimento bacana Desse aluno Pessoal Por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou falando isso com vocês? Desse depoimento Desse aluno Pelo seguinte Porque eles são alunos Do nosso curso Da ESA 2021 E eu tenho certeza Que a maioria deles Cara Vão conseguir A tão sonhada vaga Então pessoal Você que está estudando pra ESA Não perca tempo Venha estudar com a gente Venha estudar com a gente Olha aí o nosso curso Tá Esse é o nosso curso Da ESA 2021 E ele está com uma pegada Diferente Por que? Nesse curso Você vai ter acesso Vou falar aqui rapidamente Tá Você vai ter acesso A um curso de matemática A um curso de matemática Só que esse curso de matemática Ele está mais organizado Por que? Nós estamos agora Separando aí por módulos Módulo 0 Módulo 1 Módulo 2 Ou seja O aluno Ele vai estudando ali Gradativamente Cada conteúdo Sem ter aquela coisa Desesperada Aquela agonia Que ele acaba Pulando as etapas Ali A gente vai Etapa por etapa Por que? Não tem como você aprender A gente está entrando no módulo 2 Que é o módulo de funções Não tem como você aprender Função do primeiro grau Se você não sabe A equação do primeiro grau Então o módulo Ele é feito ali por etapas Então não tem como O aluno não aprender Por que? Ele já vai estar credenciado A entrar naquele assunto Por função exponencial Pô, tu já viu potenciação Então quando chegar em função exponencial Vai estar tudo mastigadinho pra você Beleza? Tudo lindo? Então A principal A principal característica Do nosso curso Resumindo a parada É a Organização Tá? A principal característica Do nosso curso Que faz os nossos alunos Serem aprovados É a organização Tá? Além do curso O que nós temos aí Pessoal? Temos simulados Interativos Com o sistema Training Time O que seria isso? O sistema Training Time Marcão? O que seria o sistema Training Time? As questões são temporizadas As questões Elas são temporizadas É como se você tivesse na prova Você vai ter aquela adrenalina de prova Porque vai ter um temporizador E quando acabar o simulado Você tem o percentual de acerto E o mais importante A solução das questões Embaixo Embaixo já vem um vídeo Com a resolução das questões Acabou? Não Não acabou Além disso Temos Estudos dirigidos O que seria isso? Marcão Estudos dirigidos O estudo dirigido Ao final de cada assunto Você vai ter ali Um PDF Com mais questões Para você treinar Aula de porcentagem Vamos supor que tenha ali Três aulas Quatro aulas No final da quarta aula Vai ter lá um estudo dirigido Mais um material Para você estudar Só que esse material é em PDF Acabou? Não Temos ali também Resolução De provas Anteriores De matemática E História História Entrou aí como uma bonificação Para vocês E claro Tudo isso Com o método MPP Que é o método Que vai Te aprovar Então pessoal Esses são os ingredientes Do nosso curso E esse curso Está sensacional Estamos aí com uma nova pegada E essa nova pegada Vai fazer toda a diferença Na sua prova Aqui é igual o Play O Playstation Tem um, dois, três Então cada ano A gente vai evoluindo Cada ano A gente vai evoluindo Cara E esse ano Com certeza Vamos arrebentar E queremos Que você participe Desse projeto Com a gente Então Está aqui Esse é o nosso curso Se você tem interesse Eu vou deixar aqui Um número de contato O nosso WhatsApp Ó 021 Deixa eu colocar aqui Ó 9702 99443 Falar com o Júnior Tá Falar com o Júnior Então se você tem interesse Está aqui o telefone É só você falar com o Júnior Tá Só que o final de semana Fica desligado Só na segunda-feira E na segunda-feira Você entra em contato com ele No horário comercial Beleza? Então esse é o nosso Telefone de contato Se interessou, cara Manda um WhatsApp Para a gente Que a gente vai te atender Da melhor maneira possível Beleza? Fizemos aqui o Jabá O famoso Jabá Agora voltamos Para a nossa aulinha Vamos lá Olha aí Agora Probleminhas Envolvendo Questões De divisão em partes Inversamente proporcionais Aí temos dois casos Vamos lá Primeiro caso Dando chabum aqui No negócio Primeiro caso Inversa Com duas partes Qual é o bizu? Quando temos inversa Com duas partes Troca a posição E coloca o K Troca a posição E coloca o K Beleza? Troca a posição E coloca o K Então olha aqui o exemplo Divida 200 Em partes inversamente Proporcionais A 3 e 4 Então qual é o bizu agora Pessoal? Vamos lá O primeiro É inversamente Proporcional a 3 E o segundo É inversamente Proporcional a 7 Então Temos aí duas partes Não é isso? A gente vai dividir Esse valor em duas partes Então qual é o bizu? Inversa com duas Troca a posição E coloca o K Tá? Agora Você vai colocar O valor entre parênteses Beleza? Na inversa Você coloca o valor Entre parênteses Legal? Beleza? Então Inversamente proporcional Inversa com duas Troca E coloca o quê? O K Então vou inverter aqui Vai ficar 7K em cima E 3K embaixo Qual é o valor que vai ser dividido? 200 Então se eu somar aqui 7K Mais 3K Tem que dar quanto? 10K 10K Igual a 200 K Igual a 200 Dividido por 10 200 Dividido por 10 Vai dar quanto? 20 Vai dar 20 Então aqui Então se o K Vale 20 Vamos lá Já tem como eu achar aqui As partes de cada um deles O A é igual a 7K Então 7 Vezes 20 É igual a 140 O B 3K 3 vezes 20 É igual a 60 Beleza? Então Inversa com duas Porque quando é inversa Temos dois casos Estamos analisando o primeiro Inversa com duas O que você vai fazer? Troca a posição E depois coloca o que? O K Troca a posição E coloca o K Lindo? Então Primeiro caso foi para a conta Vamos lá Segundo caso Qual é o segundo caso? Inversa com mais de duas partes Regra do tapa Anota aí Inversa com mais de duas partes Regra do tapa Se tapou Multiplica o que sobrou Essa é a regra do tapa Se tapou Multiplica o que sobrou Está aqui a questão Divida R$ 950 Em partes inversamente proporcionais A 4, 6 e 9 Legal? A 4, 6 e 9 Então O que eu vou fazer aqui? Vamos lá A primeira parte É inversamente proporcional A 4 A segunda É inversamente proporcional A 6 E a terceira É inversamente proporcional A 9 Vamos lá Temos aqui A inversa Com mais de duas Quando é mais de duas Regra do tapa O que eu vou fazer aqui? Se tapou Multiplica o que sobrou Então Eu vou tapar o A Quando nós tapamos o A Sobrou aqui o B e o C Então Se tapou Multiplica o que sobrou Aí eu vou multiplicar aqui 6 vezes 9 Vai dar quanto? 54 54 o que? K Se tapou Multiplica o que sobrou Vamos lá Tapei o A Olha lá É um processo Tapei o A Agora eu vou tapar o B Se tapou Multiplica o que sobrou Quem é que sobrou agora? Quais os caras que sobraram agora? O A e o C Então se eu tapei o B Sobrou o A e o C Aí eu vou multiplicar aqui 4 Vezes 9 Quanto é que dá 4 vezes 9? Vai dar 36 Se tapou Multiplica o que sobrou Esse é o método do MPP Vamos lá Tapei o A Tapei o B Agora eu vou tapar o C Se tapou Multiplica o que sobrou Sobrou o A e o B Então eu vou multiplicar aqui 4 Vezes 6 Quanto é que dá 4 vezes 6? 24 24 o que, Marcão? K Mas aí vamos lá, escrivão O que você tem que fazer nessas questões? Você tem que simplificar Quando os valores são muito altos Você tem que simplificar Vamos lá Como é que você faz a simplificação? Você simplifica sempre Pelo máximo divisor comum Entre eles Ou seja Pelo MDC De 54 36 e 24 Qual é o MDC? Qual é o máximo divisor comum Desses caras? É o 6 Então você vai pegar todo mundo E vai simplificar por 6 54 dividido por 6 Vai dar quanto? 9 36 dividido por 6 Vai dar quanto? 6 E 24 dividido por 6 Vai dar quanto? 4 Fazendo o somatório Olha que lindo 9K Mais 6K Mais 4K Isso tem que ser igual A 950 Somando aqui a galera Isso aí vai dar 19K Então 19K Igual a 950 K K Igual a 950 Dividido por 19 K Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 50 Não é isso? K Vai ser igual a 50 Se você tem um K Você tem tudo O A O A é igual a 9K 9 vezes 50 Vai dar 450 O B é igual a 6K 6 vezes 50 Vai dar 300 E o C é igual a 4K 4 vezes 50 Vai dar 200 Legal? Então está aí As três partes Então pessoal Inversa Você tem que ter esse cuidado Porque temos ali dois casos Primeiro caso Inversa com duas O que você vai fazer Quando é inversa com duas? Você vai trocar a posição E vai colocar o K Inversa com mais de duas Regra do tapa Se tapou Multiplica o que sobrou E vai ali aplicando O macetezinho Então tem que prestar atenção Resumindo Se a divisão Tem duas Ou mais De duas partes Beleza? Finalizamos aqui A nossa aulinha Teórica E essa foi a nossa Última questão Ah, Marcão Não acredito Que essa aula Acabou Pessoal Finalizamos aqui Mais uma aula Voltada aí Para o concurso da ESA Espero de coração Ter te ajudado De alguma forma Mas não vai embora não Por quê? Tenho um recadinho aqui Para você Vamos lá Você que ainda não é aluno Entre para o nosso grupo VIP Da ESA 2021 Nesse grupo VIP Nós colocamos Os resumos Das aulas E colocamos também E vamos colocar Ainda não Não colocamos ainda Mas vamos colocar também ali Alguns desafios Em algumas aulas Nós vamos lançar aí Alguns desafios E vamos colocar lá Nesse grupo Para você Então se você ainda Não tem condições De comprar o curso Pelo menos Entra aí Para esse grupo VIP Para você ter acesso No mínimo Ao resumo Da aula Beleza? Porque daqui a pouco A gente vai disponibilizar Lá no grupo O resumo da aula E para quem é aluno Além do resumo da aula Que a gente vai disponibilizar No grupo dos alunos Para vocês Daqui a pouco Vai entrar lá No seu curso Um simulado Referente a essa aula Um simuladozinho Training Time Referente a essa aula Então você que é aluno Vai lá Fazer o seu treinamento Daqui a pouco Quando acabar a aula Daqui a alguns minutinhos Já vai estar lá Para você O simulado Com as questões Beleza? Então pessoal É isso aí Recadinho dado Considerações finais Vamos lá Está aqui as minhas redes sociais Se você quiser tirar alguma dúvida Vai lá no meu Instagram Que a gente bate um papinho E está aqui a mensagem A única pessoa no seu caminho É você mesma A única pessoa no seu caminho É você mesma Qualquer dúvida Mande uma mensagem para a gente Através das nossas redes sociais Ou através do WhatsApp Da nossa central de atendimento Que está aqui Na descrição Do vídeo Beleza? Um forte abraço Fiquem com Deus E matemática é o que pessoal? Para passar Valeu Abraço Tchau 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 Tchau